Fala pessoal! Quando você tenta abrir um arquivo ou programa, aparece esse erro aqui ó. Este arquivo não tem um programa associado a ele para realizar esta ação. Um erro bastante chato, eu vou deixar mais detalhes na descrição, tá? Para o vídeo não ficar longo. Para resolver, faz o seguinte, vai aqui no iniciar, na área de pesquisa, escreve cmd e executa o prompt de comando como administrador. Para aparecer um quadradinho aí, você clica em sim para abrir como administrador, o famoso prompt de comando. E você vai colocar esses comandos aqui, eu vou deixar na descrição, tá? São os verificadores de arquivos corrompidos do Windows. O sfc-scanel, você copia e cola aqui dentro do prompt de comando e dá um enter. Vai começar a fazer um processo aqui agora, é necessário chegar até o 100%, tá? Beleza! Quando chegar no 100%, você vai colocar esses outros comandos aqui ó, que é o dism. Você copia, eu vou deixar na descrição do vídeo. Copia e cola dentro do prompt de comando, um seguido do outro, tá? Dá um enter, espera o processo, isso é importante. Observe que vai começar a fazer um procedimento aqui agora. Aqui fala que a operação foi concluída com o exe. Beleza, terminou? Agora você vai copiar aqui o terceiro comando e vai colar dentro do prompt de comando. Dá um enter. Vai começar a fazer um procedimento aqui agora, é necessário chegar até o 100%. É possível que demore alguns minutos aí, mas você tem que ter paciência para funcionar, tá? Beleza! Quando chegar no 100%, você pode fechar o prompt de comando. Você vai reiniciar o seu PC e verifica se esse problema foi solucionado. Deixa aqui nos comentários se resolveu. Se não resolveu, eu vou procurar outra forma de te ajudar, tá? Eu queria pedir também para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo então, tchau, tchau!